Olá, sou Heloísa Menezes, especialista em inovação e estratégia empresarial, fundadora da Flow Consultoria. Em um primeiro vídeo, conversamos sobre a importância que tem, para médias e grandes empresas, a adoção de estratégias claras de inovação e como a sua empresa pode se manter relevante no mercado através da inovação aberta. Aquela que se dá aproveitando a sinergia entre as estruturas e equipes internas de uma empresa e as competências de startups, universidades e também de institutos de pesquisa. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no tema inovação aberta, para que ela ocorra na sua empresa de forma mais rápida, barata e eficaz. Por isso, o foco em como as startups podem apoiar o processo de transformação digital nas médias e grandes empresas. As startups, aquelas empresas nascentes com a alma voltada para a inovação, explodiram em todo o mundo. Rapidamente apareceram entre elas as empresas Unicórnio, que alcançam valor de mercado superior a um bilhão de dólares e que criaram modelos de negócios disruptivos, ameaçando grandes e tradicionais empresas de todos os setores. Por aqui no Brasil, já são mais de 12 mil startups, que estão se transformando em um grande exército para catalisar a inovação no país. Mas que benefícios elas trazem para médias e grandes empresas? Nesse caso, é importante considerar primeiro a seguinte pergunta. Minha empresa inovaria melhor, sozinha ou com startups? Inovar é abraçar novas oportunidades, muitas delas arriscadas. E as médias e grandes empresas nem sempre têm apetite para o risco e para grandes mudanças. As startups, sim. Elas nascem com um modelo mental voltado para o risco e para a experimentação e estão sempre atentas às novas formas de inovar. Assim, em parceria com as startups inovadoras, médias e grandes empresas podem desenvolver projetos mais arriscados, com elevado grau de inovação, e que demandem a utilização de tecnologias, muitas vezes ainda não dominadas internamente, como as tecnologias digitais. E podem manter suas equipes de pesquisa e seus laboratórios dedicados e focados no seu negócio principal. Nesse caso, uma boa dica é começar selecionando projetos que estejam fora do core business ou das competências principais do centro de P&D da empresa. E criar programas que garantam a permanente troca de métodos de trabalho e de resultados entre as equipes internas e das startups. E não se esqueça, inovar mais, mais barato e mais rápido é abrir a cabeça para novas oportunidades, muitas vezes percebidas por quem está de fora do seu negócio. Tenha certeza de que, a partir daí, belas surpresas serão reveladas. O Nícia Startups garante às empresas a exploração da diversidade, a inovação tecnológica e em novas áreas de negócios, com menos riscos. E as alternativas de parceria vão muito além de hackathons e concursos de ideias, que nem sempre são levadas adiante, não se transformando, portanto, em inovação e novos lançamentos no mercado. Sua empresa pode fazer contratos de parceria para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, investir em participação societária, em startups ou em aquisições. É recomendável, é bom lembrar, que se inicie com projetos específicos antes de passos mais avançados, como aquisições de startups. E mais uma dica, conte com iniciativas que acelerem startups e apoiem a melhoria da sua gestão, com quem conhece o seu mindset e sabe decodificar a linguagem e o modo de operar das startups. Entidades do ecossistema, como o Living Lab, podem incrementar e agilizar a sua conexão.